Quando ele entra na área, a torcida vai ao delírio, é o Alemão Matador e Dali Sandro Sotili. Dali Sotigou, o Alemão Matador, o maior artilheiro, os Pampas se tornou. Olá moçada, aqui é Tial Brava e essa é a homenagem a Sandro Sotili, o maior artilheiro da história do Rio Grande do Sul. Cada coração batendo mais forte pelo seu grande amor, um momento de fé, a esperança do gol, na torcida é emoção, gaúcho de rondinha pelo desce de coração. Nunca haverá despedida, enquanto houver suor, lágrimas e paixão, abatido com seu coração, torcedor, ecoando na arquibancada. Sandro, Sotili, Sotigou, o Alemão Matador, Sotigou, para sempre. Quando ele entra na área, a torcida vai ao delírio, é o Alemão Matador e Dali Sandro Sotili. Dali Sotigou, o Alemão Matador, o maior artilheiro, os Pampas se tornou. Quando ele entra na área, a torcida vai ao delírio, é o Alemão Matador e Dali Sandro Sotili. Dali Sotigou, o Alemão Matador, o maior artilheiro, os Pampas se tornou. Sandro, Sotili, Sotigou, o ídolo onde jogou. Quando ele entra na área, a torcida vai ao delírio, é o Alemão Matador e Dali Sandro Sotili. Dali Sotigou, o Alemão Matador, o maior artilheiro, os Pampas se tornou. O Alemão Matador, o amor artilheiro, o maior artilheiro, os Pampas se tornou. A CIDADE NO BRASIL